Cara, está sendo uma experiência ótima. Eu sempre quis estar aqui. Muitos dos desafios do Hackerflag replicam também no meu trabalho, então está ajudando bastante nisso. Às vezes eu encontro algo dentro do Hackerflag e vou tentar reproduzir na empresa que eu trabalho. Está sendo muito valioso para eu conseguir progredir na área. Eu acho que está top em um dos melhores momentos da minha vida. É legal conhecer os outros finalistas, fazer networking, conversar com o criador do desafio, entender a engenharia por trás das coisas. Conheci pessoas que eu só conhecia pela internet. Trocar ideia com pessoas de várias partes do Brasil é bem incrível. É uma maneira muito interessante, muito lúdica de testar o conhecimento das pessoas. Também é conhecida como CTF, né? Capture the flag. Então são exercícios de programação, de segurança. Quando você consegue completar o exercício, você ganha uma senha. Você ganha essa tal de flag. Então é uma forma de você mostrar que, ah, consegui completar o desafio de uma maneira não destrutiva. É essencial hoje em dia, né, cara? O BugBout nos ajuda a não ter um time tão robusto, cheio. A gente contrata o BugBout como crowdsource e a gente tem diversas pessoas olhando e testando nossa aplicação todos os dias. Para quem está iniciando e gosta, além de estudar, você precisa ir, dependendo da área, CTF. Procura estudar CTF, fazer BugBout, porque você vai pensar fora da caixa. Procura estudar CTF. 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 Procura estudar CTF.